Tom, cadê Tom? Bora ver Tom? Cadê ele? Olha, né? Vamos ver Tom? Eu gostei de Tom. Tu gostou de Tom? Olha, Tom tá sujo, né? Bota Tom no banheiro, vai. Bota Tom pro banheiro. Aqui, ó. Só tô fazendo cocô. Eita, caramba. Bota Tom pra tomar banho. Passa o sabonete nele. Vai, né? Passa. É pra passar nele todinho. É. Cadê a água? Cadê a água? Água. Tira a água dele. Eita, que nem sabido. Tira a espuma. Tira a espuma todinha com água. Tira a espuma. Pronto. Tu vai dar comida a Tom agora? Só é tocar na fruta, né? É. Ah, vai dando. Pronto. Tá cheio, tá cheio. Vai brincar com ele agora. Brincar com ele. Oi. Maria Clara, ele não quer brincar, não. Ele não quer nem ouvir, ó. Maria Clara, ó. Ele não quer brincar, não. Ele não quer dormir. Ele não quer nem falar, nem. Bota ele pra dormir, o bicho tá com sono. Aqui? É. Vai. Na cama, na cama, meu amor. No abajur. Paga. Pronto. Tá bom, tá bom. Ele tá com sono. Ele tá com sono. Deixa o bicho dormir. Não. Deixa o bicho dormir, né? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, Anen, eu gravei, né? Oi, Anen, eu gravei. Oi, Anen, eu gravei.